Música Os fiéis oravam grito, um semáculo ao Senhor Quando foi no céu descido, o real consolador Senhor, manda já o teu poder Senhor, manda já o teu poder Senhor, manda já o teu poder E batiza cada um Com o vento merem que o poder a casa encheu E vazaram sobre os crentes Mas em todo lado o céu Senhor, manda já o teu poder Senhor, manda já o teu poder Senhor, manda já o teu poder E batiza cada um Noutras línguas se falarão Como Cristo concedeu O Espírito transportará Exaltando o rei do céu Senhor, manda já o teu poder Senhor, manda já o teu poder Senhor, manda já o teu poder E batiza cada um O poder foi prometido Para os cegos do Senhor É pra todos concedidos Se aprendirem com fervor Senhor, manda já o teu poder Senhor, manda já o teu poder Senhor, manda já o teu poder E batiza cada um Senhor, manda já o teu poder E batiza cada um Senhor, manda já o teu poder 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 Senhor, manda já o teu poder